vamos começando com a imagem do jipe tamo junto com a banda canal clandestino, cheio da nozinha mais uma vez olha só onde nós estamos na casa assombrada tamo junto galera canal clandestino, eu já falei né eu vim aqui dar uma olhada no meu futuro investimento já sujei tudo aqui são, que horas são? vamos ver aqui gosto de falar horário e tudo mais, aquela coisa toda que a gente gosta das informações certas que informação certa é tudo vai aparecer a música aqui agora vou contar a história bem cabulosa aqui 10 que horas são? que horas são? 10 e uns quebrados é isso aí vamos descer realmente a história que eu irei contar sobre esse lugar aqui fica a critério de cada um você acreditar ou não vamos fechar aqui o nosso renegado todo mundo já conhece aqui já tinha filmado eu fiz aqui alguns vídeos nesse lugar a última vez que eu vim aqui eu vim até de noite lá em cima lá tem um restaurante pra quem filmei também tem uma uma igreja lá antiga aí mosqueta que é ali onde tem o monasteiro lastra e vale do inferno onde tem a casa já tinha filmado aí outras vezes tudo mais meio de madrugada meu irmão ele ele morou aqui nessa casa aqui por algum por um bom tempo ele trabalhava no restaurante lá em cima e de noite ele descia pra cá e vinha dormir aqui na época lá minha sogra tinha dado a chave pra ele pra ele ficar aí como eu contei nas outras histórias tem vídeos aí depois só vocês procurarem isso aqui foi palco de sangue foi palco de guerra tudo mais tipo assim sofrimento tudo os irmãozinhos da da minha sogra né eles faleceram aqui né que até na no vídeo aí também a gente subiu no cemitério que tem ali em cima ali fomos filmar lá né e eles eram criancinhas né e eu tinha contado a história também da da eles quando os nazistas tomaram a casa a casa tá ali eles fizeram um campo de um campo base né de comando na casa deles aqui e a mãe da da minha sogra né com os dois meninos três meninos pequenos porque o marido dela ou seja o pai da minha sogra ele foi combater e nunca mais voltou nunca mais voltou da guerra né quando os nazistas chegaram eles tomaram a casa né e ele e ela com a com a com essas crianças tiveram que esconder né o tio da minha esposa que era aquele que era maiorzinho ele nunca ele nunca contou onde que era o lugar né ele sempre falou olha nós tivemos que ficar escondido no meio do mato por 30 dias né escondido num buraco como foi muito sofrimento foi muito sofrido muito naquele período e tudo mais ele nunca contou onde que é né essa é a casa agora é nossa agora é nossa ele nunca contou onde que que é esse lugar né e porque ele não gosta de lembrar porque assim a gente sofreu muito né nesse período foi muito sofrimento ou seja resumindo o lado de lá tinham alemães né vindo pra cá aqui é a linha gótica né essa região aqui chama linha gótica e de lá pra cá vinha os americanos subindo ou seja eles se toparam aqui nesse meio aqui isso aqui choveu bomba com força né e eles aqui ou seja uma mulher com três crianças pequenas tiveram que esconder por aqui né ele nunca contou onde que é nem a minha sogra nem meu sogro meu sogro tá aí dentro também sabe onde que é esse lugar aí é que vem a parte tenebrosa meu irmão ele tava dormindo de noite aqui nessa casa né e escutou duas crianças conversando olha só a a história aí ele escutaram essas crianças conversando ele abriu a porta né estranho né porque aqui tem um camping aqui ó geralmente fica cheio de criança ali criança pessoas né então assim no verão é normal agora não tem ninguém isso aqui praticamente é deserto nem o médico lá em cima que teve um doutor que comprou a casa de cima aqui o outro ele morreu faleceu né que teve até o dia que eu vim filmar aqui de noite né a janela tava aberta e a luz tava acesa e não tinha ninguém lá em cima né que aí eu até perguntei eu falei assim ó o Morini chamava o Morini ele tava lá em cima aí minha sogra falou assim não ele morreu ele faleceu e eu caralho eu acho que eu vi o cara e meu irmão escutando essas duas crianças conversando na porta ele abriu né abriu a porta da casa né e viu essas duas criancinhas na frente né assim da idade do meu né umas 3 entre 3 e 4 anos e ele perguntou falou assim o que vocês estão fazendo aqui vocês dois dessas horas aí ele as criancinhas né ele viu ela aqui ela tava bem aqui assim duas ali tá a entrada da casa né aí ele o que vocês estão fazendo aqui aí ele as duas né falou assim tio o senhor quer ver onde a gente tá escondendo aí ele como assim vocês estão escondendo aonde nessa hora cadê o pai de vocês né meu irmão ele não vou levar o senhor lá pra te mostrar onde que a gente tá escondendo aí ele tá deixou ela ver né aí colocou uma bota né uma falsa mais ou menos veio com ela as duas duas na frente correram pra cá e desceu né e desceu aqui pra debaixo da casa ou seja aqui onde a gente tá indo agora a casa seria de três andares né tem essa parte aqui a parte ali que seria tipo terra aqui né e a parte lá de cima lá né obviamente depois que eu vim embora daqui da Itália ninguém vem mais aqui né porque eu era o único que vinha aqui cuidar como é é não me picharam a doça não vou lhe prender e piselo ele tá lá em Siamijando aí tá o riozinho que legal toma cuidado aqui pra não escorregar que tá bem tá sim 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 tranquilo aqui tinha uma pedra grande aqui ó bem aqui na frente ou seja eles estavam escondidos lá dentro só que nem ele nem eles ninguém tinha visto isso daqui e eles vêm aqui eles tipo assim ele já tá com 70 anos né a mulher dele tá com 60 e alguma coisa também né quase chegando a 70 eles nunca souberam desse lugar né na última vez que eu vim com meu irmão aqui nós entramos ali dentro e tem tipo uma parece uma grota grande né ali dentro ali e cabe cabe tipo assim cabe uma família ali dentro aqui de baixo aqui e aqui tinha uma pedra grande e aqui tinha muita planta né tipo essas plantas assim cobria aqui então olhando assim igual tá ali ó não dá pra você perceber né todo mundo passava aqui na frente aqui né e aí vinha mas não via isso daqui né aí ele desceu com essas duas crianças né e falou que quando chegou aqui ela falou é aqui aí ele ficou achou estranho né falou assim mas por que vocês estão aí dentro aí essa hora cadê o pai de vocês né ele não a gente tá escondendo aqui dos 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 tios maus né é mas ali a gente tá protegido e sumiram praticamente sumiram e essa história quando ele começou a me contar ele falou assim pra mim falou ó eu vou te contar uma coisa mas não achava que eu tô doido não quando ele começou a contar a história é tipo assim praticamente já começa a arrepiar e tudo mais mas eu já sabia da história porque o tio da minha a 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 como ele já tava de idade já então assim ninguém dava muita atenção pra ele e eu gostava das histórias de guerra que ele contava né ele contava muita história de guerra né que era o que ele tinha vivido aqui ou seja coisas do durante coisas recentes ele quase não lembrava mas coisas antigas né que as pessoas ancianas são assim né coisas bem antigas eles conseguem lembrar bem mas coisas recentes não então ele ele sabia que agora ele faleceu também mas ele sabia contar a história da guerra todinha que aconteceu aqui e ele falou que tinha escondido né com a mãe dele com os dois irmãos pequenos né durante 30 dias né em um buraco né que ele nunca quis contar onde que é o buraco né porque ele falava que trazia dores pra ele né porque foi muito foi muito difícil porque os irmãos deles os irmãozinhos né no caso as criancinhas faleceram né naquela época ali era fácil né pneumonia é o que eles chamam tifo né acho que ele deve ser a mesma coisa em português não sei era fácil morrer de ser ifra não tinha remédio não tinha antibiótico não tinha quase nada tipo assim você ficava a Deus dará mesmo e se esconderam de dentro e essas duas crianças pequenas no caso seria o tio da minha né da minha mulher é faleceram os dois e só ficou o maior né e a a mãe deles e ninguém sabia desse lugar até até então que quem descobriu aqui foi meu irmão né ele falou que trouxe as crianças trouxe ele lá de cima até aqui né naquele buraco ali que tava coberto e eu falei cara a gente vem aqui eu já vim aqui várias vezes bicho eu nunca vi esse buraco aberto e não ele falou assim cara esse já tava aberto você nunca viu e tinha uma pedra ali porque a gente o pessoal aqui desce aqui direto aqui tinha uma pedra cobrindo aqui ó tava tipo assim ó do jeito que vocês tão vendo aqui ó era ali e eles não sabem né eles não sabiam né eles não sabiam isso aqui eles sabem que no caso a sogra dele né se esconderam aqui mas ele não sabe aonde eles nunca descobriram onde e ele fala que aí dentro tem um tipo um fuzil né e uma que eu já procurei pra caramba essa arma aí mas eu nunca encontrei ele fala que tá escondido aí dentro porque o tio dele encontrou o tio no caso o cunhado dele né tinha encontrado esse fuzil né e essa pistola que hoje né se colocar lá pra vender leilão esse negócio assim ela é valiosa vale muito dinheiro que era uma pistola alemã chama Luger ele falou que aqui principalmente no verão vem várias pessoas com um detector de metal andar no meio do mato aí ainda consegue achar coisas ainda né mesmo que já tenha passado quase 100 anos ainda consegue achar capacete militar armas ainda bomba tem muita coisa jogada no meu desse mato e ele falou que o tio lá né ele trabalhando na terra aqui ele encontrou esse fuzil né é e essa Luger só que ele escondeu né no meio dessas pedras assim né foi sentar no meio dessas pedras só que é saber aonde né ele pode ter tirado porque aqui é tudo fundo né igual vocês viram ali embaixo ali é tudo mais ou menos meio que fundo falso né aqui pode ter a parede certa mas se você tirar duas ou seis pedras aqui pode ter que ter um tipo um compartimento alguma coisa dentro aqui né e a gente não sabe né aquele ele cobre né que ele ficava sempre aqui né ele deve ter escondido em algum canto que ele fala aqui de baixo mas não sabe aonde ele achou essas armas escondeu e colocou as pedras na frente e esse lugar aqui é cheio de histórias mas muita mas muita 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 história se fosse contar todas aquelas que eu escutei deles né principalmente dele desse tio daria de fazer uns 20 vídeos ou mais de uma hora cada um porque é muita história muita mas muita história e pra mim essa casa aí ela tem ela tem um valor especial né então não sei por que mas ela tem um valor especial pra mim não é à toa que eu sempre vim aqui igual a gente tava varrendo aqui agora dando uma organizada uma limpada né eu vinha muito aqui sozinho continuo vindo né e agora eu consegui adquirir a casa vou dar uma arrumada né jogar essa lixaiada fora né porque como eu falei tem muitos anos eles quase não vêm aqui né é muito pouco então provavelmente casa como todo mundo sabe tem que ser tem que ser vivida né senão você não dá aquele arde abandonado ó véi você não sabia do que do que lá onde eram os bambinos? não sim porque não qual é a história que eu te lhe disse dos bambinos que eram os irmãos da sua mãe que eram nascostos lá na boca sim 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 você sabia mas não sabia onde é a boca mas você viu aquela boca e aquela boca não é outra que a uscita da água do molino sim mas tem uma uma sala grande aqui 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 não aqui lá onde tem o molino aqui 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 onde descendo a escala para ir no fiume lá 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 embaixo aqui embaixo tudo sim é só aqui em meio sim eu fiz aquela porta lá aquela não aquela eu sei onde tem o molino o molino sim e E virar tudo em torno, porque antes se podia, mas aqui embaixo não tem. É, é aqui. Porque descendo a escala aqui, e depois descendo aqui, e a boca é aqui. Talvez seja um modo para depositar as coisas que você tem aqui e colocar aqui. Não, mas não faz isso mesmo. É? Você tem que estrusar por terra para ir... Ah, é isso mesmo. Mas lembre-se disso, você pode levantá-la novamente e fazer tudo parecido a qualquer coisa. Sim. E depois parejá-la tudo. Tem que rodar os pais, parejá-la junto. E... aquilo é que eles são contentes. É, basta... O que existe é que lá não existe. Sim. Lorte de la casa. Ah. Ah, esse pedacinho de terra aqui faz parte da casa. Então você pegou a casa, vem esse pedacinho aqui e a estradinha ali, né? O resto faz tudo parte da florestal, mas ele tá falando aí que a gente pode... Querendo, pode comprar o pedaço de terra lá na frente também. Que é baratinho, né? Então... Depois... O consiglio, sabe, é que aqui... Vê? Vê? Lá tem um pedaço. Aqui... Posso escondar e fazer outro pedaço aqui. Sim, sim. Aqui... Tem algum problema. Em algum modo... Tem também o... O descarico. Sim, aqui. Entendeu? Então... O Giancarlo disse que isso era algo de... 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 É... 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 Vê que todos esses buchos, assim... Esquizaram as bombas... Esquizaram as bombas... Sim, as bombas que... Esquizaram as bombas... Que... 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 Esquizaram as bombas que tivão bateu na casa. É... É isso aí. Muito lixo pra jogar fora. Muita coisa velha, né? Mas... Devagarzinho a gente... Esvaziá-la todinha. Dá aquela garibada boa. Isso é novo. É novo que funciona lá. A... É a... É... 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 Eu guardava se era... Qual era da minha, velho? Não me recordava se funcionava ou não. Eu nem vi ela, né? É... 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 É isso aí, galera. Aí, mais uma história pra vocês ir lá em cima lá agora vai... Para os quartos, né? É isso aí Tá aí a casa aí A história da casa e tudo mais Acabar de dar uma limpada aqui Porque hoje tem que voltar pra Inglaterra Acabar de varrer e tudo mais E é nóis Curtiu já sabe né Like pra fortalecer a amizade Depois nós vamos voltar aqui de noite Eu daqui uma semana eu tô aqui de novo Vai dar uma vim aqui gravar de madrugada né A gente nem não gosta É isso aí Essa é a parte que a gente falou que a gente pode comprar Esse pedaço aqui Esse E esse pedaço aqui embaixo Aqui é público né Porque aqui é a trilha que vai pra Vale Essa aqui eu não posso pegar Mas essa parte aqui Todinha Até ali no fundo eu posso pegar Tipo custa uma bicharia Obviamente você compra pra ter de propriedade Mas você não pode construir nada Porque obviamente é É Protegido né Eles não te dão autorização mais nem fodendo É Pra lá você pode comprar né Tipo fica Dá lá Tudo aqui Até ali na frente E vira um pedacinho de terra da casa De propriedade da casa né Você pode limpar tudo Fazer tipo uma garagem aqui Mas não pode construir nada Eles não dão autorização pra construir nada É protegido pela florestal né Então Tem que ficar desse modo E aí que tá É isso aí Um beijo na bunda cambada Até a próxima Diretamente da casa da montanha Bom Paisagem bem tenebrosa E bem seca né Tá no inverno hein Tá bem frio Fumor Fumor